A CIDADE NO BRASIL O viajante fingou a bandeira Com coragem, confiança e amor E o intrépido aventureiro Consagrou-se como um fundador A semente foi plantada e mudou a paisagem Nossa terra ficou fértil, floresceu E a mão firme do trabalho Operou mais um milagre Fez nascer um povo forte Um povo honesto e lutador Cada nuva cidade Feitiço quem pisa teu chão Não se esquece jamais Teu feitiço é mais que um encanto Que inspira meu canto de amor e de paz Teu feitiço é mais que um encanto Que inspira meu canto de amor e de paz A semente foi plantada e mudou a paisagem Nossa terra ficou fértil, floresceu E a mão firme do trabalho E a mão firme do trabalho Operou mais um milagre Fez nascer um povo forte Um povo honesto e lutador Cada nuva cidade Feitiço quem pisa teu chão Não se esquece jamais Teu feitiço é mais que um encanto Que inspira meu canto de amor e de paz Teu feitiço é mais que um encanto Que inspira meu canto de amor e de paz